E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do dispositivo Roku Express. A dica é sobre como você alterar aqui o fundo, alterar o tema de fundo aí do seu dispositivo. Pode notar que ele tem esse tema nesse padrão da cor roxa, só que você pode alterar e personalizar de uma forma que fique melhor para você. Então você vai aí navegando aqui no controlinho, navegando aqui nessas opções da navegação e você vai descer até a opção configurações. Eu vou fazendo ali com vocês, vocês vão acompanhando na tela. Configurações e você vai aqui para o lado direito, clicando aqui para o lado e você desce até tema. Quando você chegar em tema, você vai notar que tem outras opções disponíveis. Você vai para o lado direito e ele vai ter agora as imagens de fundo que você pode alterar. São diversas e ele traz ali a opção Roku, que é a opção padrão. Só que você pode ativar outras. Olha o tanto que tem disponíveis. São várias. O que eu posso fazer aqui nesse momento é pegar qualquer uma delas. Então, por exemplo, vou aqui nesse Roku Gra Pen, clico em cima e vou configurar imagem de fundo. Ele vai mudar para essa imagem de fundo. E olha o que já aconteceu. Ele já alterou e vai deixar desta forma. Se eu pegar uma outra aqui, por exemplo, essa que está colorida, é um tema dinâmico. Vou configurar como imagem de fundo e pronto. Ele ficou com essa imagem dinâmica, bem bonita e bem legal. Então você tem várias outras opções. Cliquei em imagem de fundo, eu posso vir navegando entre essas outras. Temos umas outras aqui bem legais. E é só você colocar em obter imagem de fundo. Ele vai obter, vai aplicar. E fica bem interessante quando você deixa essa parte aqui, essas imagens como fundo. Então você tem as dinâmicas, tem essas outras mais padrão, que você também pode ativar e deixar elas configuradas aqui bem rapidamente. Caso ela peça um código, um PIN, você pode ter definido um PIN de segurança. É só você colocar, mas é nessa tela que você vai fazer. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau. Tchau.